Olá galerinha que curte aqui o canal Arte Dois Irmãos Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, meus amigos Pessoal, no vídeo de hoje, né, vamos fazer um bolo de laranja fofinho Pessoal, é fofinho de verdade, saboroso e simples, pessoal Muito simples e fácil de fazer esse bolo Nós já temos essa receita aqui no nosso canal Mas pediram pra fazer novamente, pra regravar ela Então eu vou gravar, pessoal, e vocês que estão chegando agora aqui no nosso canal Assiste esse vídeo até o final E se você que chegou aqui sem ser inscrito no canal, sem pela notificação do vídeo Se inscreva aí, pessoal, e ative o sininho que vem muita novidade pra vocês Tá certo, pessoal? Sem muito papo, vamos para o que interessa Vem comigo! É isso aí, amiguinhos, então vamos lá, né, vamos precisar aqui de 4 ovos Só que nós vamos separar as claras das gemas Então nós vamos pegar as claras, botar aqui na batedeira e fazer a neve do nosso bolo Então coloca aí no máximo, pessoal, que o segredo do nosso bolo ficar fofinho Tá aqui na neve que nós vamos fazer, tá certo? Então depois que ficou bonitona, assim como essa aqui Nós vamos colocar agora as gemas Vamos colocar as gemas dos ovos, né, só elas E vamos colocar aqui as 4, olha como elas são bonitas E nós vamos colocar também, pessoal, uma xícara de açúcar Uma xícara de açúcar, pessoal E vamos mexer aqui, ligar a batedeira, melhor dizendo Pra misturar esses ingredientes aqui junto com a neve Então vamos lá, pessoal Essa receita é muito boa, deliciosa Fica sensacional, fofinho de verdade, pessoal Fica muito bom mesmo Pessoal, ajuda a nós a chegar aí a 100 mil inscritos Já estamos com 52 mil inscritos Ajuda a nós a chegar aí a 100 mil, meus amigos Por favor, então vamos lá Então já mexemos aqui bastante, pessoal Agora nós vamos colocar 200 ml de suco de laranja natural Se você não tiver laranja e tiver aquele suco em pó Você pode também fazer aí 200 ml de suco Meia xícara de óleo Você pode também substituir o óleo por manteiga Derreter a manteiga Também não tem problema, pessoal Você pode fazer, tá certo? Então vamos lá Então nós vamos misturar aqui Essa receita é muito simples, rápida e fácil de fazer Se você tá gostando, pessoal Não deixa de deixar aquele joinha Que é muito importante pra nós Então nós vamos colocar aqui 2 xícaras e meia de farinha de trigo Sem fermento Depois nós vamos colocar uma colher de fermento Pessoal, então é sem fermento aqui Então vamos mexer Então vamos mexer Mexa bem, pessoal Olha Vamos ligar a batedeira que é melhor Só mexer um pouquinho assim pra não levantar o pó, né Do trigo Então vamos mexer e misturar bastante, pessoal Essa farinha aqui com Essa farinha aqui na nossa Esses outros ingredientes que já estavam misturados Pra gente finalizar aqui a nossa massa Fica muito bom mesmo Então depois que já misturamos direitinho aqui, pessoal Nós vamos colocar agora Opa Melou um pouquinho aqui Nós vamos colocar uma colher de fermento Uma colher de sopa de fermento cheia, pessoal Uma colher cheia mesmo Vamos misturar novamente aqui mais um pouquinho Só pra finalizar aqui E vamos ligar a batedeira mais um pouquinho Só pra misturar esse fermento Então aqui não tem mais segredo, pessoal Já está pronto praticamente a massa do nosso bolo Vamos precisar de uma forma Qualquer forma de sua preferência Untada Com margarina e farinha de trigo E vamos colocar aqui, pessoal A nossa massa Então vamos lá Colocar aqui a nossa massa E vamos levar no forno por 40 minutinhos, pessoal A 200 graus O forno não precisa estar pré-aquecido Frio mesmo Você já coloca o seu bolo Coloca em 40 minutos E 200 graus, pessoal Olha aqui como ele está aqui dentro Como já está bonito Grande, hein, pessoal? Ficou lindo Então aqui já está pronto Ele já esfriou Agora eu vou desenformar ele aqui Pessoal, é muito importante você passar a faca pelo lado Eu passei, mas não passei bem Aí ele quebrou um pouquinho Ó, quebrou um pedacinho Logo em cima Só que aqui não Não vai afetar em nada, né? Coloquei aqui de volta o pedaço Vou virar o bolo Por a parte de cima Que é a parte mais bonita do bolo E olha como ficou Pessoal, será que eu vou cortar para vocês? Com certeza Então vamos lá cortar É muito fofinho mesmo Ficou super pai d'égua, pessoal Muito bom mesmo Muito saboroso, pessoal E o cheiro da laranja fica sensacional Eu ia fazer uma calda Só que não deu tempo Mas ele ficou bonito, pessoal Olha só como ficou O nosso bolo de laranja fofinho de hoje Sensacional Então faça aí para um cafezinho da manhã Um cafezinho da tarde Um lanche dos meninos Muito bom mesmo Queremos agradecer de coração a todos vocês Um forte abraço mesmo De coração E até o próximo vídeo Valeu Tchau, tchau